Barizá, estamos agora no último programa do ano. Eu queria que você fizesse uma análise, um balanço de como foi esse ano de 2013 para o Botafogo, para essa diretoria que comandou o time do Paulistão, também na Série D do Brasileiro. Como é que você viu o ano de 2013 para o Botafogo? Foi um ano de muita dificuldade, mas também um ano de muitas alegrias. Conseguimos, o Botafogo conseguiu fazer o Campeonato Paulista adequado à sua história. Terminou em sétimo lugar, conseguimos classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí, infelizmente, na Série D nós não conseguimos a nossa classificação. Talvez por um pouco de falta de investimento, de capacidade de investimento do clube, que nós acabamos tendo que pagar várias dívidas, várias coisas. Então, nós não tínhamos numerários suficientes para poder fazer um time que seria possível que nós classificarmos para a Série C. E depois, no fim do ano, a classificação como a final de Campeonato Paulista do Sub-20, tinha um belo papel. Também o terceiro lugar do Sub-17, também o Sub-15 fez um bom papel. Então, a categoria de base também nos deu várias alegrias. Então, a gente, a diretoria do Botafogo, vê com bons olhos o ano de 2013. Além da questão do futebol, as questões administrativas, o Botafogo também teve um avanço importante com a questão do terreno ali próximo a Costável de Romano. Exato. A Câmara de Vereadores e a Prefeita da Arcivera ratificaram já um direito que já era do terreno, uma que podia construir edifício alto. Então, foi a Prefeitura e, juntamente até com o vereador Cícero, que fez um excelente papel, que nos ajudou muito, ele e os demais vereadores, consolidaram essa lei que vai poder fazer edifício alto, construção de edifício alto nessa área, que é a área do Botafogo, uma área da Costável de Romano. Como é que está esse processo? Há interessados? Houve algum avanço? Nós estamos esperando até um documento sair da Prefeitura, que é uma sete não de diretrizes, certo? E já andamos, essa diretoria já andou conversando com algumas pessoas interessadas, e estamos aí, estamos esperando sair a certidão realmente para poder avançar em uma futura negociação. Olhando para trás, tudo o que aconteceu em 2013, você gostaria de mudar alguma coisa, se arrependeu de alguma coisa, ou você acha que alguma coisa foi importante para trazer avanços para a vida do clube? É, a gente fala que nós nunca devemos cometer os mesmos erros, e que em 2014 assim seja, a diretoria não quer cometer os erros que aconteceram agora nesse ano de 2013. Mas a situação financeira muitas vezes nos dificulta um pouco. Mas estamos trabalhando, o torcedor do Botafogo pode ter certeza que essa diretoria se empenha ao máximo, e que em 2014 esperamos um ano melhor que 2013. Bom, para o assunto que diretamente mais interessa ao torcedor, é o futebol, né? O Paulistão de 2014, como é que estão, como é que são esses processos de montagem, essas movimentações que o Botafogo vem tendo por enquanto, você está otimista em relação ao time para o ano que vem? Estamos, sim. O Wagner já agora vem fazendo o seu trabalho, a diretoria de futebol também, contratamos vários jogadores, ainda temos alguns jogadores para acertar, certo? Apresentamos agora o Caldeira, Gilmarque, o Gomes, e tem mais uns três jogadores que devem vir aí para reforçar o elenco do Botafogo. Dá para passar já no piso? Como é que está a movimentação? Não, ainda não dá para passar, tem coisa que tem negociação, estamos esperando respostas, tem jogador que a gente conversou, mas que está esperando uma resposta do exterior, então a prioridade desse jogador é exterior, e algumas coisas, são coisas que vão ser resolvidas mesmo só aproximadamente no dia 6, acredito. O objetivo do Botafogo, claro, vai ser brigar novamente para conquistar essa vaga para a Série D, né? Qual que você acha que vai ser o grande desafio, o maior obstáculo que o Botafogo vai ter nesse próximo Paulistão? Bom, teremos 15 obstáculos, serão 15 partidas, então são 15 obstáculos, 15 pedras no nosso caminho, e o Botafogo tem que pensar em vencer, certo? A primeira coisa é sempre, pela dificuldade até de formação de um time a cada seis meses, o primeiro pensamento é não cair, certo? E depois sim, classificar para uma Série D, fazer um bom papel, e quem sabe depois, no fim do ano, comemorar o acesso à Série C do Paulo de Turro Brasileirão. Agora, para os torcedores que estão assistindo a gente agora, você gostaria de deixar uma mensagem, um lembrete a todos de que 2014 pode ser muito bom, mas precisa ter o apoio da torcida, né? Exato, todo torcedor do Botafogo, um feliz 2014, e a mensagem é que todo torcedor do Botafogo tem que estar no Estádio Santa Cruz. A casa do torcedor do Botafogo é o Estádio Santa Cruz. O time depende de você, os jogadores dependem de você. Essa diretoria procura fazer um trabalho sério, e depende do apoio do torcedor, dos jogadores também. Então, 2014, vamos encher o Estádio Santa Cruz. Um feliz 2014 para todo mundo.